Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de Bianchi Ignatz e Larissa Ignatz começando com a Larissa aqui gente, no seu último vídeo ela fez um desabafo falando que foi chamada de golpista, hoje em um dos seus vídeos ela recebeu esse comentário aqui Larissa, você é golpista, vi hoje de novo uma outra pessoa falando do golpe do seu curso espero que as autoridades te prendam logo, que você seja obrigada a devolver o dinheiro das pessoas isso que você está fazendo é crime punível pelo nosso código de leis, não é a primeira vez que você lança cursos falsos, isso tem que parar e a Larissa veio desabafar, falando que não acreditem que ela, que ela nunca vendeu curso e quando as inscritas verem alguém comentando em outro lugar, pode sim tocar no nome dela a Larissa diz que não quer que ninguém toque no nome dela por aí afora mas para defendê-la, sim, pode falar o nome dela e falar que não é ela que faz esse tipo de coisa e que ela nunca fez curso e agora vamos partir para a parte da Bianca Ignatz que a gente sabe que é a Bianca que dá cursos galera eu vi aqui no Tutube muitas e muitas meninas falando mal desse curso da Bianca inclusive algumas já estão sendo reembolsadas isso mesmo, a Bianca está devolvendo o dinheiro do curso para algumas meninas insatisfeitas uma coisa eu falo, não existe fórmula milagrosa para você crescer no Tutube então gente, depende de você cair nessas promessas ou não então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo fiquem com Deus, bye bye e até a próxima